Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Victoria A3 aqui no canal do Aka, mais por entre vocês comigo E galera, chegou a hora, tá bom? Que hora é essa? Hora de você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, tá bom? Só que tem outra hora que tá chegando, e que hora é essa? Hora de invadir Portugal e mostrar ao mundo por que o Brasil pode ser uma das três grandes potências mundiais, tá bom? Bom, let's go! Lembrando que não estava nos meus planos invadir Portugal, eu só queria conquistar Dai Viet, só que Portugal se colocou no meio do caminho, então it's time, tá? It's time, time do que? Hora de invadir Portugal Vou olhar aqui nas obras rapidinho, só lembrar o que a gente tem, tem uns portos sendo construídos, mais uma indústria de arma, algumas outras duas indústrias de arma ali, acho que tá tranquilo, ok Ah, outra parada, galera, outra parada que eu tinha olhado aqui, ó Entre esse episódio, entre o episódio anterior e esse, eu reparei aqui que nós não estamos utilizando o último modelo de produção, que é a máquina de costura Que você vai gastar tecido, tinta, etc, né? Mas vai produzir um monte de roupa a mais, então definitivamente queremos ir pra cá, aumentar a nossa produção de roupas Que tá aqui, e vai ser insano, vai ser insano, vai ser insano, vamos ganhar dinheiro, yes, ok Vamos lá, Portugal, let's go, cadê você? 14 dias aqui pra gente fazer a invasão naval Não sei se essa invasão naval vai funcionar, tá, pessoal? Porque quando a gente faz a invasão naval, a gente tem que ganhar o porto E ganhar o porto nem sempre é a coisa mais fácil do universo, lembrando que Portugal não é assim tão inútil, tá? Tem oito batalhões ali, pelo menos Vamos lá, um dia, ok? Tá invadindo, vamos lá, cadê? Tá invadindo, tá invadindo Hello there Invadindo, cadê? Ah não, tá tendo uma batalha naval aqui, ok Estamos empurrando a galera Empurramos na batalha naval, ótimo, ótimo, ok Ok Empurramos Beleza E agora? Batalha aqui embaixo acontecendo A gente não tá conseguindo invadir, isso aqui é um problema Tá, isso aqui é um grande problema Ó, começou outra batalha aqui, ok, a gente tá empurrando Não tá empurrando também, tá bom, ok Uh, ataque 16, uau Apoio tá insuficiente, tá, isso explica Apoio naval tá insuficiente Falta navio, cara Hum Essas dez frotilhas Acho que elas estão vindo dos dez Na verdade Porta da infraestrutura Os estaleiros Os estaleiros produtores não de guerra Só um segundo, pessoal Tá, pessoal Ah, isso aqui tá vindo das bases navais, tá vendo? Eu tenho dez bases navais aqui, então por isso que eu tenho Essas frotilhas Eu quero subir pra quinze Vamos subir pra quinze Talvez a gente consiga fazer alguma coisa, tá, certo? Deixa nós virmos aqui na parte de construção rapidinho Ah, né? Deus do céu, ok Pronto E página anterior Vamos subir essas bases navais Acho que base naval constrói rapidinho, certo? É, exato Três semanas somente Vamos construir isso aí Aumentar nossas frotilhas Mas por enquanto Não acho que a invasão aqui vai rolar Tá Talvez a gente devesse invadir em outro lugar Vamos fazer isso Vamos fazer isso Antes que King ali fique forte tão, né, cara Ah, ele foi de novo Ah, voltou Beleza Ah, deixa Vamos fazer uma invasão naval Quero fazer uma invasão naval Aqui em Camboja Com O Silviano Peraí É você? Aqui é o meu cara de ataque Novações, população, comandante popular e bandidagem Comandante celebridade Tá, não Pode ser com o Luiz mesmo Luiz Invadir ali Quanto tempo? Quarenta e sete dias Deixa ele lá Acho que aquilo ali tá mais fácil de acontecer Do que exatamente essa aqui Essa aqui a gente não tá conseguindo empurrar E mesmo colocando o orçamento no máximo aqui, né Talvez Talvez Tá Portugal Tenha exércitos melhores que o nosso Vamos ver Então Infantaria de linha E apoio de artilharia Infantaria de linha e apoio de artilharia Basicamente o que a gente tem Infantaria de linha Tá vendo E Nossa artilharia é um pouco melhor Me parece É verdade isso? Infantaria de linha E o atual ali é artilharia móvel É, nossa artilharia Não é móvel também Tá certo Nossa artilharia, pessoal Ela também é móvel Tá Exato Tá, então A gente meio que tá De igual pra igual Invadir esses caras Não vai ser tão fácil Senão Não, não Daquele jeito ali Que eu tô tentando Vamos invadir do outro lado Vai ser melhor 31 dias pra invasão ali acontecer Tá ótimo Nossa A gente tá com A gente tá perdendo um pouquinho mais de coisa ali Ok A gente tem que dominar um ponto E basicamente Defender esse ponto Isso que eu tenho que dominar Camboja Eu tenho que dominar Dainan Porque É, eu vou ter que empurrar em Dainan A gente tem que empurrar aqui em Dainan Porque senão nós temos problemas E aqui o problema é que a gente tá no continente, né Desses caras E pode Pode ser problema Pode ser problema Vamos ver Já tá aqui a parte de flotilhas Em Dainan somente aí Nível 2 Construção Obras Já foi, né Beleza Então Em teoria Nós temos uma capacidade maior de flotilhas Do que tem aqui agora Acho que isso tá ok Opa Invasão acontecendo Invasão aqui Eu acho que ela é tranquila de acontecer Certo E uma vez que ela aconteça A gente vai colocar Mobilizar todo mundo pra cá Aconteceu Então a gente já dominou ali E agora vamos mobilizar esses caras Você vai Pera Você é o Pierre Você é o cara de defesa Terreno arborizado E ataque terreno plano Aí você vai avançar Nessa região Perfeito Silviano Você é o cara de defesa? Inovação Bandidade Comandante Aí você vai avançar Nessa região Basicamente isso Aqui já tá tendo uma Uma guerrinha ali E o Luiz deveria tá aqui Nesse front Não sei porque ele não foi transferido ainda Certo 55 regimentos aqui A gente vai começar A ser empurrado pra trás Que é uma porcaria Não sei Cadê meu exército Cadê meu exército Cadê meu exército Aqui Ainda né Ok 24 regimentos aqui Finalmente Você tá em confronte Front comboja Front comboja Mas se eu chego Em 39 dias Ok E você Você pode vir Atacar aqui também E o outro cara Ele vai ficar Parado ali Caso a gente Sofra alguma invasão Alguma coisa assim A gente segura os caras Segura os caras Ok Tá Deixa eu olhar Aqui nos negócios Tá faltando armas Muita arma Corta aí um pouco E Tá faltando a estilharia também Corta aí um pouco Beleza Cortamos Batalha acontecendo Eu acho que o comboja Vai conseguir segurar a gente Então a gente vai Conseguir prosseguir aqui Com uma certa Facilidade Tem três generais Pra cuidar do front Tá tranquilo Tá tranquilo Essa defesa baseada Com a deles É bem maior Aqui tem um monte De exército 249 É só a Dainan Que tá aqui? Não King também tá Com 183 regimentos Aqui Out Não tá conseguindo avançar Perceba tudo Tá Deixa eu olhar Uma parada King Você me preocupou Você tem Infantaria de linha É isso mesmo E a artilharia móvel Oh God King tem o mesmo nível militar Do que eu Se isso é verdade A coisa ficou bem feia Você vai ter que defender Esse ponto aqui Tem que colocar todo mundo ali E torcer galera Uau Os bem empurrados ali Diga-se de passagem Uh, uh, uh A gente tá defendendo Mas não tá conseguindo defender 97 defesa Uau What the hell Boa visibilidade Ah não Defendemos Ok Ufa Viramos aqui Ah Nossa Em teoria Nosso exército É que você mais forte Tá galera Se não fosse Pelo amor de Deus Tá indo E agora Agora o único problema É que eu fiquei desprotegido Aqui né Então eu torcei pra Portugal Não invadir Faltando burocracia Sério Nessa altura Do campeonato Tá dando burocracia Construção Sobe isso aqui E faz isso aqui O mais rápido possível A gente tá bem negativo Ok Tamo invadindo É um grande problema Que vai ser Portugal Talvez eu tenha que tirar O reparo de guerra De Portugal Colocar Daíno no fantoche Isso aqui Isso aqui Isso aqui Talvez em algum momento A gente acende Portugal ainda não aceita Põe a guerra dele Tá 63 pontos Descendo 1.38 Hum Da China Tá de 68 Tá descendo 1.25 O meu Tá descendo 0.51 Nossa O de guerra É bem melhor No geral Vamos esperar Empurrar então Na galera O suficiente Fica negativo Ali Pelos variris Talvez Pra dar uma segurada Nesse orçamento Deveríamos descer Isso aqui Um pouquinho Tomar uma grana Aqui Vamos fazer isso Vamos fazer isso Galera Não tá valendo a pena Importar Cartilharia Vamos cortar Mais um pouco Não quer ficar sem Não Aqui Os caras A gente tá defendendo Aqui A gente tem um general Defendendo aqui Isso já ajuda muito Você tá na defesa Aqui tá certo Você defende O resto da galera Ataca Você é um bom cara De defesa Empurrar isso aqui Não está sendo Exatamente A coisa mais fácil Do universo Mas Estamos empurrando Então Humberto de Bragada Certei do trono Do Brasil Acabou de nascer Dele Oh meu Deus Deixa eu clicar ali Por favor What the hell Pronto Hello there E aí Humbertinho Tá bom E tem a galera Ainda Do meu lado Que poderia se mobilizar E me dar uma ajuda Por enquanto Eles não estão fazendo isso Foi de guerra Da galera No geral Tá forte Vou botar isso aqui Daí Portugal Fala de jeito nenhum De jeito nenhum Eu sou mauritânia E tal É isso A zona de interesse Eu tenho mais um lugar Para declarar O meu interesse Ah porque eu perdi o interesse Aqui Gacha Eu gostaria De dizer Que eu tenho interesse Nessa região Rádio Britânico Ou aqui talvez Quero melhorar a relação Talvez eu precise Melhorar a relação Com a galera Deixa Na França Eu acho Gente Eu não precisaria Da França Eu me mandei mal Mas tudo bem Conte vulnerável Conte Ô Deus Aqui tá vulnerável Não Você vai defender Aqui Tem muita gente Lá Uau Se eu for defender Lá Seria legal Que alguém Fosse atacar Lá Também Agora Quem tá atacando Aqui No geral É o Pierre Tá Então Silviano Você Tenta avançar Nesse outro Ponte Aqui Vai pra lá Ok Uau Tão sendo Insanamente Empurrados Aqui Perigoso 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 Poderia pegar Alguma coisa Militar Aqui rapidinho Só pra Nos dar Um bônus Vai produzir Fuzis Vai ser triagem Não adianta Fantaria Escaramuça Eu não tenho Bala Pra fazer Escaramuça É isso aqui Certo Ou é isso aqui É isso aqui Na real Já tenho Fábrica de munição Sim Eu poderia habilitar Isso aqui Mais 22 meses Muito tempo Ah não Não rola Se dá Menos 25 De exaustão De guerra Isso aqui é bom Cinco anos Pesquisando Não rola Tá Não tem nada Que a gente possa fazer A gente pegou Esgoto moderno Que é maravilhoso E talvez Nós poderíamos Vim com Um branqueamento Químico agora Pra habilitar Porcelana e tudo mais Acho que tá ok A gente tá sendo empurrado Que é bem ruim No geral E aqui embaixo A gente tá empurrando Tá ok Né King aqui Não vai conseguir segurar Certo Bem isso Só que aqui também A gente não vai conseguir Segurar Porque é ruim A gente vai perder Isso aqui Perdemos né Ok Agora é 17 Contra 21 Nós Estamos Atacando Né E nosso ataque No geral É maior Do que a defesa De King Que é O que está ok Ok Uh Aqui a gente tá perdendo De novo Na defesa Né De novo A gente tá perdendo Na defesa Aparentemente Defender Não é uma boa ideia Nono lugar Ah oh no Hum Camboddy já veio Galera Você tá no front De Tonkin 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 Ok Deixa eu olhar O Brasil aqui Né Galera Ok Que isso O Vibro dos Livros Nas Gerais Foi considerado Excepcional Por Sommeliers Legal Ah Sente o prestígio Com certeza Prestígio Prestígio É bom demais Prestígio É bom demais Poderia começar A produzir mais vinho Na real Deixa eu olhar uma coisa Porque agora Provavelmente Grão tá faltando Vou até olhar isso Hum Grão está faltando Porque a China Não tá vendendo grão Mais pra gente Tá galera Então isso é ruim Não tem ninguém Que venda Em grande quantidade Isso é um problema Na real Deixa eu vir aqui Na parte de construção Rural E na fazenda de grão A gente vai começar A usar adubo Porque eu acho Que eu tenho Esse adubo Vou até olhar Tem Tranquilo Ok Então isso vai aumentar Nossa produção de grão E derrubar o preço Um pouco Certo Não aumentou o suficiente Vinho Como é que tá A gente produz Não o suficiente Seria legal Trocar isso aqui Pra vinhedo também Só que isso Diminui bastante A produção de grãos A gente tá no mercado Tá faltando 11 vinhos Tá bom Então não é Boa ideia Fazer isso Talvez em um lugar Tipo assim Na Bahia Pode ser E no Rio Grande do Norte Pronto Outra parada Aqui seria melhor Fazer isso aqui No geral sim Então ok Faz aí Talvez a gente precise Ampliar essa produção De fazenda de milho Poxa A gente já tá com dificuldade De contra-ataque Por quê? Ele tá positivo Mas não consegue ocupar Todas as vagas Provavelmente que não tem Galera aqui Eu sou simples Vou fazer uma coisa Ações diplomáticas Na verdade Eu quero em decretos Ok Decretos Eu quero Atrair A galera pra cá Noção de mobilidade É isso ou não? Destruir eficiência de obras do Estado Ai cadê? Conscrição Aqui Atração de imigração É 100 pontos de autoridade Pra fazer isso Eu tenho 55 só Eu teria que sair fora De alguma taxa Talvez na mobília luxuosa Ou no destilado Move isso aqui Bota o decreto aqui E faz algumas fazendas de milho aqui Um, dois, três, quatro, cinco Tá com som Obras Tá indo né? Mais algumas fábricas textais agora Não é a mais lucrativa Mais lucrativa seria o furniture Mas tá ok Tá sobrando uma Uh, 79 furniture de luxo Vamos exportar isso aqui Nova rota de explotação Exporta e exporta Tá ótimo A gente tá empurrando né? Agora juntou tudo num front só Fica bem mais fácil Consegue capturar esse cara Eu acho A galera aqui que ainda não aceita Talvez a gente não consiga derrubar Portugal Vamos ver Com 21 de apoio à guerra ainda Muita coisa Tem muita coisa aqui Pra sofrer ainda né? Ah, eu preciso melhorar A relação com você Eu posso Parar de melhorar Com alguém munido Vamos RIDE AWAY Melhorar com você Antes que dê ruim Talvez eu tenha que taxar Um pouquinho mais Nosso rombo aqui Tá bem grande Vou diminuir aqui Ainda mais Elite intelectual Deixa eu olhar uma coisa Como é que tá A nossa relação Mais 8 Isso aqui dá 100% de migração A gente pode vir pra cá Vou diminuir um pouco Opa Nem vi o que a gente pegou Então ok Adorei as caras Clippers Sério? Sério? Ah, tá tão caro assim não Seda tá muito mais cara Agora que aquele cara ali Parou de E mandar pra mim E mandar pra mim E o Hzinho aqui A gente tá derrotando King Querendo ou não Ele pode ter o mesmo nível tecnológico Que a gente Só que ele ainda não consegue Segurar nosso avanço Que isso tá ótimo Olha só Esse aqui é um belo avanço Talvez nem toda infantaria dele Seja Tão boa Como essa Defendemos esse Esse posto Legal E tamo indo, né? Minhas caras Precisa de Comboios Perdiu o interesse aqui? Tá Esse da França Não é necessário Vamos Mobilitar aqui na Na Itália Talvez E outro Outro por aqui Galera tá Se mudando pro Rio de Janeiro Tá ótimo O interesse tá desaparecendo Não tem problema nenhum Por enquanto Próxima batalha Cadê? Ah, já tá rodando aqui Uh, essa a gente perdeu Agora é uma defesa Aqui de montanha, né? Você pode ser preocupante Não sei que eu abra Mais um front Invadir aqui Vai ser complicado Vou ver como é que tá A situação Ninguém quer se entregar A ele, ok Eu adoraria Fazer da Inan De coisa E aí? Eles realmente seguraram? Não, ainda não Ouch A gente ainda vai ganhar Uau Vamos ganhar ainda, galera Insano Uau Inesperado isso foi Uh, isso aqui é ruim Dessa vez a gente tá defendendo Então aqui é uma zona Boa de defesa Uma zona montanhosa Polinas então tá terminando Galera Ah Vou encerrar No próximo episódio A gente continua Nossa campanha, tá bom? Mais pra vocês Comigo Um abraço do Aki Até mais Tchau, tchau